Carlos, ele não abriu o quê? Não, Carlos não vai abrir hoje, você vai ir embora. Como você ir embora? Você não é Augusto? Eu sou Augusto, Carlos me falou muito de ti. Carlos falou o quê sobre mim? Ele me disse que já não gosta de cortar mais o teu cabelo, o teu cabelo é muito duro. Eu já estava com a máquina dele, agora ele só gosta de cortar mulatos. É mentira isso, Carlos nunca ia falar isso. Como é que é Augusto? É, na boa. Como é que é, Júlia? Assim, para ele está chegando, cara, irmão, para mim só está fazendo nice. Qual é a cena, Júlia? Nada, já não quero te cumprimentar. Vamos lá cortar o cabelo agora. Por que ele está a entrar primeiro que eu? Se eu cheguei primeiro aqui. O Augusto me ligou antes de ir de casa. Eu sabia que não deveria ter vindo aqui. Eu estava pensando em te dar mais uma chance e em acertarmos as coisas, mas... Estou a ver que não tenho recuperação mesmo. Você me esqueceu, Carlos. Não faz isso, Júlia. Eu não sei se vai encontrar o maior que o cabelo, mas eu vou tentar. Eu vou te esquecer. Eu vou te preferir embora. Vou te jogar com o teu mulato. Eu vou te voltar. Tchau.